Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar um vídeo de comprinhas pra vocês, é um vídeo de comprinhas que eu fiz na MAC Já tinha muito tempo que eu tava juntando um dinheirinho pra comprar algumas coisas que eu tava querendo E na maioria que eu estava precisando, porque já foram produtinhos que eu já usei durante muito tempo, que acabaram E que eu só estava esperando juntar um dinheirinho pra poder comprar Então se você quiser conferir quais foram essas comprinhas, é só continuar assistindo Então vamos começar, eu vou primeiro mostrar pra vocês um corretivo Esse corretivo aqui, já tem muitos anos que eu uso ele, eu adoro Eu acho que a cobertura dele é super alta, que é o Studio Finish da MAC Ele, a minha cor é a cor NW25, que é esse aqui do potinho redondinho, ó E a cobertura dele é muito alta, gente E esse corretivo aqui, ele é infinito, sabe? Parece que ele não acaba Eu tinha comprado ele há muitos anos atrás, ele durou tipo uns 2, 3 anos E aí agora ele acabou, já faz um tempinho que ele acabou, na verdade E aí eu acabei esperando um pouco pra poder juntar, pra poder comprar Não fosse tão caro, mas como era bastante coisinha, eu preferi juntar e comprar tudo de uma vez Esse daqui, ó, e ele é de cremosinho, assim, nesse potinho Essa cor, como eu disse, NW25, ela é a cor exata da meu tom de pele E ó, tá vendo, gente? Ele é bem cremosinho, bem consistente Ele é um corretivo que cobre muito bem, cobertura alta Eu só não indico ele pra quem tem a pele extremamente oleosa Porque ele acaba acumulando um pouco nas linhas finas Então, pra você que quer um corretivo mais potente, mais pesado a cobertura Eu super indico ele, porém eu aconselho que você sele o corretivo com um pouquinho de pó Pra ele poder durar um pouquinho mais e não acumular nas linhas finas, tá? Esse daqui é o Studio Finish da MAC O próximo produtinho é uma sombra Também já tinha bastante tempo que eu tava doida atrás de uma sombra Que ela fosse um marrom, avermelhado, meio laranja Uma cor de telha, sabe? Aquelas cor de telha aqui de casa, assim E eu via ela muito em paletas Mas como eu já tenho bastante sombra, eu acabei não comprando paleta Porque não tinha muito a ver, né? Eu comprava paleta por causa de uma sombra só Então eu acabei achando uma na... Eu queria achar uma unitária, acabei achando uma na MAC Essa cor, gente, é mate E a cor é a Red Brick Não sei se é assim que se pronuncia, tá? E é essa cor aqui, ó Red Brick Que é nesse potinho aqui E é uma cor, assim, ó Bem telha mesmo Ela não é um laranja, não é um marrom, não é um vermelho Ela é uma cor de telha mesmo E eu quis essa sombra pra fazer transição, sabe? Quando a gente faz um olho pretão Ou então o smokey eye E aí você quer fazer uma transição do marrom Ou da cor que você usar Eu acho que fica muito bonito quando fica esfumado nesse tom mais telha E em breve, com certeza, vai ter resenha lá no blog De todos esses produtos que eu tô mostrando Se já não tiver, né? É só dar uma olhadinha Eu vou deixar o link do blog aqui no box de informações Pra vocês darem uma olhadinha lá se já tá a resenha lá, tá? E as que já tiverem, eu vou deixar aqui o link também E com certeza também eu vou fazer tutorial usando ela Não é uma sombra, assim, muito acessível É uns 60 reais, se eu não me engano Mas é uma sombra que, como é só pra transição Eu vou usar pouco E vai durar muito tempo Então eu acho que valeu o investimento Ela é muito, muito, muito pigmentada Olha só, gente A cor dessa sombra Ó Eu vou passar ela aqui na mão, assim E vou passar ela por cima do corretivo Porque é como se fosse um primer Pra vocês verem como que a cor pode ficar bem mais forte Por cima do primer Que no caso é o corretivo Que muitas vezes eu uso também como primer E ela normal Esfumadinha, ó Ela vai ficar bem bonita a cor É... O próximo produto é um blush Na verdade eu fui querendo ver o Melba Que é a cor que eu acabei trazendo E o Harmony Que é uma cor que eu tô vendo que tem muita gente Antigamente o pessoal usava ela mais pra contorno E hoje eu tô vendo muita gente usando ela pra blush mesmo E eu acho que pra pele morena fica maravilhosa a cor Então eu trouxe o Melba Aqui, ó Melba, tá? Que é um tom, gente Muito, muito, muito lindo Eu não sei se é um rosa antigo A câmera acabou Mas vamos lá dar continuidade no vídeo É... Como eu tava dizendo pra vocês Esse blush daqui, ó Ele é um... Um rosa queimadinho Ele fica maravilhoso em pele morena Diversos tons de pele Talvez quem for um pouco morena mais escura A negra Talvez a cor não fique tão bom Porque ela é um pouco mais clarinha Mas de morena até branquinha Com certeza vai ficar ótima essa cor Eu fiquei bem em dúvida entre ele e o Harmony Mas eu acabei trazendo ele E em breve, daqui a um tempinho Um longo tempinho Eu acabo comprando o Harmony depois E o tom é assim, ó Inclusive o que eu tô usando, gente, ó Eu gostei bastante da cor, ó Minha mão tá toda suja já Essa daqui Passar aqui pra vocês verem Tá vendo? Ele fica bem suave Então ele pra ser usado durante o dia Ou a noite quando você aplica Uma maquiagem um pouco mais forte E quer não pesar tanto no blush Pra não ficar brigando as cores Eu acho que ele é uma ótima opção E os blushes da MAC São muito pigmentados A duração na pele é muito boa também E com certeza também vai ter Resenha dele lá no blog, tá? A gente fica ligadinho É... Agora o único batom Que também era um batom Que eu já tava ensaiando Há mais de um ano em comprar Eu tava doida com ele Que é essa cor aqui Que eu tô usando Eu não vou me arriscar A falar o nome pra vocês Senão vocês vão rir muito de mim Com certeza Não é nem porque eu não sei falar inglês Porque eu também não sei Mas porque o nome é muito difícil Inclusive na hora que eu cheguei na loja Eu falei assim Pra pessoa que me atendeu Ah, você tem um batom Red Aí a pessoa tipo riu E já sabia O que eu tava tentando dizer Eu vou tentar aproximar aqui pra vocês Mas eu acho que não vai focar Essa cor aqui, ó Mas eu vou deixar ela escritinha aqui pra vocês Pra quem gostar E quiser comprar É essa cor que tá escrita aqui Que é esse tom de rosa Bem vivo, ó Bem chamativo Ó Eu adorei a cor Eu acho que é uma cor bem pá Eu acho que super combina comigo Não sei se por causa do tom de pele Ou pelo meu cabelo Eu sou apaixonada em cor assim Mais vibrante, mais viva Independente se tá no inverno, no verão Eu gosto muito de cores assim Porque dá uma alegrada na maquiagem, né E pra finalizar, gente Eu tenho três lápis de boca Que eu comprei na MAC Acreditem se quiser Eu só tive na minha vida inteira Um lápis de boca Que foi um da NYX Que inclusive já deve ter aparecido Em algum tutorial aqui no canal E eu quis investir Começar a investir em lápis de boca Porque eu acho que o acabamento nos lábios Quando você contorna ele Depois aplica o batom Então quiser aplicar ele como base Pro batom Pra ele durar mais tempo Até mesmo usar como batom lápis Eu acho que faz toda a diferença Eu tô começando a querer investir em lápis Eu comprei essas três primeiras cores Mas em breve eu pretendo comprar Uma vermelha, um roxo Um vinho Pra quando a gente quiser passar um batom mais escuro Porque eu acho que faz muita diferença mesmo A maquiagem fica assim Impecável Quando você tá com os lábios Bem contornados Bem desenhadinhos E as três cores que eu comprei Foram essas daqui A primeira delas É a Soar Que é uma das cores Que tá bombando da MAC Que você quase não encontra Super esgotada Porque é uma cor bem da Kylie Jenner Dizem que ela usa esses tons De nude Então eu quis investir A Soar é essa assim Vou passar aqui pra vocês verem Ela é um nude lindo Gente, olha isso E assim É super macio Os lábios da MAC Ele fica sequinho Nos lábios Mas é bem macio É bem fácil de aplicar E essa primeira cor é a Soar A outra cor também É nesse tema de Kylie Jenner Uma cor bem nude Essa é um pouco mais rosada É um nude mais rosado Esse daqui já é um nude mais amarronzado Que é a Weir Não sei Então enrolei a língua A gente não passa ideia Como é que se pronuncia Vou deixar o nome aqui também Que é a Weir Que é, como eu disse pra vocês Um nude também Porém é um nude mais amarronzado Assim, ó É essa aqui de cá Tá vendo? Ele é mais um nude É, com certeza Vocês não estão conseguindo ver A cor real aqui no vídeo Só por esse swatch Mas vou fazer a resenha Com ele aplicado nos lábios E vai ter lá no blog Em breve, gente O que eu tô guardando na caixinha? Ô, pessoal A última cor que eu vou mostrar pra vocês E o último produtinho também, né É essa cor aqui Que é a Magenta Que é a minha cara A gente ama cores assim Mais vibrantes E é um tom maravilhoso De rosa Tá vendo? É um rosa puxadinho pro roxo Que é essa cor aqui Passei um swatch pra vocês também Gente Gente, vocês não vão conseguir ver A cor linda que é esse batom Olha isso Não tá nem perto do que a cor real Que ele fica nos lábios Fica maravilhoso Ele é bem parecido com o Fletcher de Fébulos Só que ele é um pouquinho mais aberto Fica incrível nos lábios, gente Eu super indico pra você Que gosta desses tons Então foram essas as comprinhas Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Não deixe de dar um joinha nesse vídeo É super rápido E ajuda muito no meu trabalho Se você ainda não é inscrito aqui no canal Não deixe de se inscrever Pra receber novidades e vídeos Em primeira mão aí no seu feed E claro De conhecer o blog da Su Caso você ainda não conheça O link tá logo aqui abaixo Em box de informação Junto nesse link Vai tá o link do post desse vídeo Que vai tá lá no blog Com o nome de todos os produtos Que eu citei aqui nesse Então é isso Um beijo E até o próximo vídeo